Vamos falar dele, Luiz Fernando Iúbel, que está comandando o time na beira do gramado. E a derrota de goleada sofrida pelo Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão aumentou uma marca negativa na carreira do técnico interino. Olha só. Doze jogos. Este é o número que Luiz Fernando Iúbel completou quando comandou o time do Cuiabá na partida contra o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão. Auxiliar fixo do clube, o profissional assume o time quando há troca de treinadores efetivos. Considerando partidas entre 2021 e a atual temporada, ele ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Na estreia do Dourado na Elite Nacional, Iúbel liderou a equipe entre a demissão de Alberto Valentim e a chegada de Jorginho. Foram três derrotas e três empates na ocasião. No ano seguinte, o auxiliar fixo esteve à frente do time em quatro jogos. Somou derrotas para São Paulo, Atlético e América Mineiro, além de empatar com o Internacional. Na temporada passada, foi o técnico interino em apenas uma rodada, após a saída de Ivo Vieira e antes do retorno de Antônio Oliveira. Novamente, não conseguiu conduzir a equipe à vitória. No último domingo, viu o Cuiabá ser goleado pelo Atlético logo na estreia da Série A. No total, Iúbel acumula oito derrotas e quatro empates como treinador no Brasileirão. Mesmo assim, há uma confiança da diretoria Uri Verde no trabalho do auxiliar, mas o presidente Cristiano Dresch afirma que está no mercado à procura de um treinador. O Luiz é um treinador que é jovem ainda, tem uma história dentro do clube, mas ele é muito novo. Ele tem uma aceitação dentro do elenco, isso ajuda com o trabalho do dia a dia dele, mas não é o plano do Cuiabá continuar com o Luiz, a gente está em busca de um treinador. Mas assim, trazer alguém com convicção. A gente pode fazer o que a gente já fez, poderia ter feito já o que a gente já fez no passado, trazer treinadores que a gente não estava tão convicto e acabar depois de pouco tempo demitindo o treinador. E não é isso que a gente quer. A próxima oportunidade para conquistar a primeira vitória será no sábado, quando o Cuiabá visita o Grêmio pelo Brasileirão. Antes disso, o Dourado tem compromisso pela semifinal da Copa Verde, diante do Vila Nova em Goiânia. Jogo de ida por uma vaga na decisão. Será que Luiz Fernando Iubel consegue levar o time à segunda final neste ano? Tchau. 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 Tchau.